Estamos aqui acompanhando o velório da senhora Dona Marinha, aqui no bairro do Joar, na casa do prefeito Nino, onde está sendo velado. Daqui a pouquinho vai acontecer o sepultamento no cemitério São Sebastião, aqui da cidade de Nazaré da Mata. As autoridades também, a população de Nazaré da Mata e da cidade-circo-vizinha estão aqui para prestar sua homenagem pelo sepultamento da senhora Maria Adélia do Nascimento, conhecida carinhosamente por Dona Marinha. Nesse exato momento, o cortejo do sepultamento da senhora primeira-dama da cidade de Nazaré da Mata, a senhora Marinha, vai ser sepultada no cemitério São Sebastião, aqui da cidade de Nazaré da Mata. O corpo está saindo nesse exato momento, a gente está acompanhando tudo aqui, o cortejo da primeira-dama de Nazaré da Mata, a senhora Marinha, será sepultada daqui a pouquinho aqui no cemitério da cidade de Nazaré da Mata, cemitério São Sebastião. A gente está levando aí a informação para você que está acompanhando aí no blog Voz de Pernambuco. O cortejo da primeira-dama da cidade de Nazaré da Mata, a senhora Marinha, conhecidamente, carinhosamente conhecida por Dona Marinha. População de Nazaré da Mata e das cidades-circo-vizinhas, amigos do prefeito e autoridades aqui, nesta tarde de terça-feira, dois, dois de janeiro de dois mil e vinte e quatro. Aí ele fez depois o retornado, mas eu não me lembro o algum mês que eu fui para ele, depois de setembro ou... O cortejo da senhora Marinha, primeira-dama da cidade de Nazaré da Mata, a gente acompanhando aqui para o Voz de Pernambuco. Voz de Pernambuco, levando a melhor informação do cortejo da senhora Marinha, primeira-dama da cidade de Nazaré da Mata, que será sepultada aqui na cidade, no cemitério São Sebastião. A gente levando a melhor informação para você que acompanha o Voz de Pernambuco. Tarde de terça-feira, aqui na cidade de Nazaré da Mata, o cortejo do sepultamento da senhora Marinha, conhecida carinhosamente. Primeira-dama aqui da cidade de Nazaré da Mata, está sendo sepultada nesta terça-feira, dia dois, dois de janeiro de dois mil e vinte e quatro. A reportagem aqui do Voz de Pernambuco, levando a melhor informação para você, você internautas, você que curte os nossos trabalhos. Segue o cortejo ao cemitério da cidade de Nazaré da Mata, aqui na cidade de Nazaré da Mata, nesta tarde de terça-feira. A reportagem de Domingo Silva. A reportagem de Domingo Silva.